Oi gente, eu sou a Aninha E eu sou a Mami E hoje em dia aqui nas Histórias do Super Bear E olha só, chegou o Bari em conserta tudo O que você está fazendo aqui, Bari? Eu vim consertar o Tristópio Uau, mas o que aconteceu? Eu não sei muito bem, mas eu vi dizer Que ele está com um baita problema que ninguém pode jogar Por isso que eu estou com essa máscara Mas, mas espere O que que essa máscara tem a ver com o Tristópio? Tem algum vazamento de gags? Não, de ar O que? Está vazando o ar do Tristópio Vamos correndo a resolver Não podemos deixar esse minigame maravilhoso correndo risco Tristópio, eu posso entrar? Fala aí, cara, você está preparado? Não, eu estou preparada para consertar Conserta logo, porque eu preciso abrir a minha loja Eu estou perdendo de ganhar moedinhas Tá bom, tá bom Vai lá Obrigada Seguei É claro, está explicado o grande problema, Bari Está tudo alagado Tudo alagado e com muita energia elétrica nessas águas E aí, ninguém está conseguindo respirar por aqui A TV A TV deu pânico Cadê minha máscara? Essa não Você tem que fazer o mais rápido possível Não Você já levou um dano Você também está ficando sem ar Estou meio noob hoje Não pode Você é o profissional do jogo Todos estão esperando por você, Bari Cuidado Aí, garoto Você é muito pró Mas agora tem um grande problemão Você precisa pular na fechadura É muito difícil essa parte Senão você vai morrer eletrocutado também Quase, Bari Você só tem três chances de eu ser o melhor Afinal, você é ou não é o conserta tudo? Sou E agora? Gol Bati a cabeção Você só tem mais duas chances E precisa pular de um lado para o outro da fechadura Preparado? Ui E agora, Bari Eu acho que eu pulo pra lá Como? Nossa, você foi muito pró Daí eu precisei ir pra lá, tá? Isso Agora Nossa, Bari Você é realmente profissional Ah Por isso que o meu nome é Bari Conserta tudo Espera A alavanca mudou de lugar? Não Você precisa desligar a energia Pronto Missão concluída Volte falar com Tristópio Tristópio Consertei Eu só vou Me fale O que estava acontecendo? Estava tudo alagado Mas como? Será que de novo o Bari Deixou a torneira da banheira aberta? Ai meu Deus Deve ser isso Ou é um problema no encanamento? Porque na última vez Tinha um crocodilo no encanamento Você pode acreditar? Um crocodilo? É sim Ele estava entupindo tudo Mas você já resolveu o problema, né? Já, já Que bom Tá, eu só vou tirar a minha máscara Porque até já acabou o ar Eu vou fazer um pix pra você, tá? Tá Até mais Até E assim o Bari conseguiu vencer mais essa fase Ele, afinal Ele era o melhor consertador de tudo O que você vai fazer, Bari? Vou tirar a minha máscara Agora você já pode respirar tranquilo E com dinheirinho ela conta Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Um beijo da mamãe E um beijo da Aninha Tchau, tchau Tchau Um mar